Segunda, dia 17, você confere a segunda parte de 35, o Assalto ao Poder. O filme narra os acontecimentos que antecederam a insurreição comunista em 1935. Quando Prestes se reúne na casa de Rodolfo Guialdi com Arthur Everett e Miranda, o país está sob estado de sítio, aprovado pelo Congresso por 30 dias. Faixa curta documento, aqui no Canal Curta. Obrigado.